A denúncia está relacionada ao uso da máquina administrativa para beneficiar dois candidatos nas eleições 2022. O candidato a deputado federal Zé Vitor, do PL, e também a candidata a deputada estadual Ludmila Falcão, do Podemos. Um protocolo que abrange, são três critérios, a compra de votos, o abuso do poder político, e o uso da máquina administrativa pelo nosso prefeito Luiz Eduardo Falcão. Como que ele se transforma esses requisitos? Nesse momento político, no pleito eleitoral, ele usa a máquina administrativa com obras, com inaugurações, dinheiros que já estavam liberados para fazer essas renovações, OS, ordens civis. Está fazendo a inauguração, reforma da escola Jacques Correia, fazendo a reforma do posto de saúde Santana de Patos, fazendo instalações dos parquinhos para essas crianças, dinheiros que já estavam prontos. Tiago também contesta a existência de algumas verbas que foram anunciadas e relacionadas a Zé Vitor. A população acredita que tem 33 milhões depositados nos cofres da prefeitura. Dinheiro esse que não existe, porque no extrato da prefeitura hoje, se vocês olharem, tem no máximo 10 milhões depositados. E lá no portal da transparência você vê que essas obras não estão relacionadas. E o povo de Alagoas também não precisa acreditar nessas promessas, porque foi feito um contrato também com a Caixa Econômica Federal, mas esse contrato também não tradiz nada que essa obra vai realizada. Por quê? Precisa primeiro ter esses 10 milhões depositados e ele não tem. A denúncia seguirá para o Tribunal Regional Eleitoral de Belo Horizonte. E lá ele vai ser julgado. E aí, sendo esse processo procedente, quero deixar bem claro para o eleitor, pelo seguinte, se vocês votarem nesses candidatos e eles forem eleitos, e o processo sendo procedente e reconhecido, com essas nossas provas apresentadas, esse candidato, depois de diplomado, tomar posse, ele vai ser cassado, terá o seu mandato cassado.